No baixo, o Renato. Na guitarra, o Dado. No vocal, o Renato Russo. E na bateria, o Bonfá. Com vocês, a Legião Urbana. O pessoal da Legião Urbana tá gravando aqui no Rio, o primeiro LP deles. Essa música que vocês tocaram ainda é cedo, é uma balada, mas o grupo toca mil outras coisas, né? É, de repente a gente tem músicas mais pesadas, tipo o Badermeinhoff Blues, a gente tem tipo até um funk. Como é que é aquele funk, saca, que a gente sabe tocar aí? Não tem nada novo, não tem nada novo. É tudo velho, passado, acabado. Então a gente tá afim de fazer coisa nova, sabe? Não ficar esperando, sabe? Na verdade, ficar esperando pra quê? Vamos fazer. E não dizia ainda, cedo, 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 cedo. A que que vocês atribuem o sucesso da banda de vocês? Sucesso? Sim, vocês tão gravando no Rio. É, sei lá. Acho que tipo assim, pô, de repente a gente fala uma coisa que todo mundo quer ouvir, saca? Que tipo assim, são as letras da gente, tipo, por exemplo assim, você não vai ligar o rádio um belo dia, saca? E ouvir algo como, somos soldados pedindo esmola, a gente só queria lutar. Isso só agora, com a Legião. Depois de 20 anos na escola não é difícil aprender. Todas as mães o seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. A gente vai fazer o nosso dever de casa e então vocês vão ver. Suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Nós somos o futuro da nação. Quem é o inimigo? Quem é você? Quem é o inimigo? Quem é você? Quem é o filho? Quem é você? Se você gosta, você pode fazer. Você tem que acreditar isso. Você tem que acreditar que você pode. Se você se amarra numa coisa, você pode fazer. Saca? É só, tudo só depende de você. Não vai ter ninguém que vai, saca? Fazer as coisas por você. É só você. Vai acontecer muita coisa ainda em 85, sabe? 84 os europeus diziam, né? Esse fim do mundo, né? Se lembra? Hoje em dia é 85, gente. Bola pra... E depois 87. E depois 88.